Semana maluca da FM O Dia, em base dupla Isso, essa faz parte FM O Dia Só me dava porrada, me partia pra farra Eu ficava sozinha, esperando você Eu gritava e chorava, que nem uma maluca E aí, popô fãs? Valeu, muito obrigado, mas vi Valeu, muito obrigado Valeu, muito obrigado E aí? Se o tapinha não dói Eu falo pra você Segura esse chifre, quero ver se vai doer Semana maluca da FM O Dia Em dose dupla Segura esse chifre, quero ver se vai doer Eu lavava, passava Eu lavava, passava Tu não dava valor Tu não dava valor Agora não adianta você vir falar de amor É a Ludmilla, semana maluca FM O Dia Vai Ludmilla, eu quero ouvir Vai Só me dava porrada Eu ficava sozinha, esperando você Eu gritava e chorava, que nem uma maluca Valeu, muito obrigado, mas virei absoluta Valeu, muito obrigado, mas virei absoluta FM O Dia Se ficar puta é pior Não olha pro lado, quem tá passando é o pode Se mexer com a Valesca Não olha pro lado, quem tá passando é o pode Se ficar de casada As meninas que tá olhando pareciam Semana Maluca da FM O Dia É o poder, é o poder, é o poder É o poder, é o poder, é o poder